Há volta ao mundo em 80 dias, crime e castigo, literatura brasileira disponível na biblioteca da Penitenciária Mista de Parnaíba e serão dois dias de Enem para os egressos do sistema penitenciário. A Penitenciária Mista de Parnaíba abriga hoje 600 detentos. Para o exame do Enem, 73 deles se inscreveram, mas apenas 59 farão a prova, pois 14 já receberam alvará de soltura. O motivo do orgulho da professora concursada na Secretaria Estadual de Educação, lecionar para presos e socializar pessoas para uma nova vida. Quando a gente fez o seletivo do Estado, da Seduc, foi muito bom. E aí quando eu cheguei lá na lotação, na GRE, a moça me falou, Bruno, eu tenho umas turmas lá na Penitenciária Mista, se eu queria. Aí a gente, na verdade, baixa aquela incerteza, a gente quer ou não, fui para casa, conversei com meu marido, liguei para a Viviane, que eu já conhecia e já estava aqui, mas graças a Deus, foi bem tranquilo. Os nossos alunos respeitam a gente demais. A experiência é incrível, só mesmo assim, quem está aqui para saber como que é. Porque a gente conhece as histórias de vida dele, a gente começa a ajudar e tudo. É muito bom trabalhar aqui dentro do sistema prisional. E assim, a gente tem da segunda etapa, que é o segundo e terceiro ano, até o ensino médio, a sétima etapa, que é o terceiro ano do ensino fundamental. Esse ano a gente já teve a prova do INSEJA e agora a gente vai ter a prova do ENEM também para eles, que são provas diferenciadas, são em datas diferenciadas, para que eles consigam ter uma melhor oportunidade de ensino. E assim, a gente só consegue tudo isso com a ajuda da direção, que graças a Deus é muito flexível com a gente. É assim, tudo que a gente chega para ele e fala, Fernando, a gente pode fazer isso, Fernando, a gente pode fazer aquilo, a gente pode contar com ele a qualquer momento. O sistema de aplicação vai desde o ensino fundamental à conclusão do ensino médio, realizados por duas coordenadoras, além de dez fiscais, chefes de sala. As aulas são sempre nas segundas-feiras. As provas do ENEM serão aplicadas entre os dias 10 e 11 de janeiro. Bem, nós da Penitenciária Mestre de Parnaíba aplicamos o ENEM já há algum tempo, acho que está em cerca de cinco anos que a gente aplica o ENEM prisional, e os detentos têm a oportunidade de, com isso, conseguir nota suficiente para engajar no curso superior. E assim, a educação, hoje, ela é uma grande aliada da unidade. Nós temos aqui a educação regular, que funciona do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, ou seja, toda a educação básica, exatamente para preparar o interno, tanto para que ele possa realizar essas provas do ENEM, como para que ele possa já aumentar a sua escolaridade, desde a sua prisão até o término do cumprimento de sua pena. Então, vamos lá.